Dilma, Rupena, Felipe Linhares, Matheus Carvalho, Gustavo Gonzalez e Tiago Oliveira, compareceram ao pódio. Atenção, Cristian Evander Martins, da Nova União, com o coordenador de área, número 2. Atenção, Cristian Evander Martins, da Nova União, com o coordenador de área, número 3. Atenção, Cristian Evander Martins, da Nova União, com o coordenador de área, número 3. Atenção, Cristian Evander Martins, da Nova União, com o coordenador de área, número 3. Atenção, Cristian Evander Martins, da Nova União, com o coordenador de área, número 3. Atenção, Cristian Evander Martins, da Nova União, com o coordenador de área, número 3. Felipe Tadeu Sanches e João Cunha, que ofereceram pódio. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um para o branco. Mais um para o branco. Não, cara. Vontagem, cara. Mais um para o branco. Cara, olha só. Calma, calma. Isso. Mais uma punição para o verde e amarelo. Punição. Atenção para a prevenção. Adulto masculino, maluco pesado, Hudson Matheus, Italo Oliveira, Gaston Cândido e Pedro da Mosa apareceram no pódio. Atenção para a prevenção. Atenção para a prevenção. Boa! Boa! Atenção! Última chamada, Aloysio Honório, da Soul Fighter, concordando em área do N10. Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.